Pronto, tô aqui. Vamos falar de polêmica? Sim, vamos falar de assuntos polêmicos. Vamos falar do AliExpress e os 92% de impostos que a principal loja de e-commerce chinesa no mundo está cobrando dos clientes brasileiros para cada produto adquirido na loja. Qualquer produto, mesmo aqueles abaixo de 50 dólares. E eu sei que muitos produtores de conteúdo estão reclamando por conta disso e eles estão cobertos de razão. Eu sei que muito provavelmente eu vou me queimar por conta de opiniões divergentes sobre determinados pontos. Mas também devo dizer que é uma combinação de fatores errados nesta equação maluca que nós estamos testemunhando neste momento no Brasil. Eu sei que tem muitos produtores de conteúdo que dependem da importação de produtos para entregar conteúdo para você que está assistindo os vídeos no YouTube. E eu sei o quanto que complicou para essa galera. Complicou, inclusive, para mim. Eu parei de receber produtos da Tronsmart, da Baseus, para testar em vídeos, tanto que eu tive que mudar o foco do meu conteúdo porque eu não tinha mais produto para apresentar para vocês. Ficou desinteressante para as marcas enviar produtos. Os produtores de conteúdo agora são obrigados a comprar esses produtos para entregar conteúdo para vocês. e agora toda e qualquer compra no comércio eletrônico asiático está com aplicação de imposto por conta das regras que foram estabelecidas pelo atual governo. Sim, o atual governo está errado na forma em como foi feita essa taxação de impostos porque os produtores de conteúdo estão entregando o resultado prático disso que agora qualquer produto está sendo cobrado, está com o imposto cobrado já da loja. O AliExpress está cobrando os impostos em cima de qualquer produto independente do valor. A regra que já existia, que estabelecia que produtos com preços acima de 50 dólares tinha que ter 60% de imposto para entrar no Brasil. e essa regra não era adotada porque não era possível fazer uma fiscalização de forma ampla e eficiente e todo mundo sabia disso. Não apenas os produtores de conteúdo mas também o consumidor final. Antes, um monte de produto acima de 50 dólares passava, quando chegava no Brasil, na alfândega brasileira, porque o Brasil não tinha competência, não tinha material humano, não tinha condições de fiscalizar todos esses produtos e fazer a devida cobrança de impostos desses produtos. A realidade prática do passado era a seguinte, eu antes adquiri um determinado produto, se esse produto fosse de volume pequeno e não fosse smartphone, mas custava mais de 50 dólares, ele passava. Vários produtos que eu adquiri na China que custavam mais de 50 dólares passaram, porque não era smartphone, mas era um volume pequeno. Agora, quando era um volume grande e custava efetivamente mais de 50 dólares, ele era taxado. Por exemplo, eu tenho um alto-falante da Tronsmart que eu recebi, inclusive, pela própria Tronsmart para poder fazer o teste, tem review desse alto-falante aqui no Target HD.net e ele foi taxado, eu tive que pagar o imposto e depois a Tronsmart me reembolsou o valor que eu paguei quando ele foi taxado pela Receita Federal. Agora, o que aconteceu é o extremo do que estava acontecendo antes. Produtos que custam 2 dólares estão recebendo não só os 60% de impostos previstos por lei que eram para produtos apenas acima de 50 dólares e não apenas os 17% a mais de ICMS que cada estado cobra em média e esse valor do ICMS pode mudar de estado para estado como o AliExpress decidiu colocar 92% de imposto porque é o imposto no valor total do produto e aí o valor total é produto mais frete. Então, são 60% em cima do produto mais frete ou todo esse imposto combinado mais o fator Brasil onde inclui o frete o valor total do produto e o ICMS de 17%. E é aí que a coisa se complica. Sim, se complica muito para todo mundo produtor de conteúdo consumidor final e está errado. O governo brasileiro precisa rever isso com urgência porque é um grande tiro no pé. repito esta cobrança da forma como é feita é um grande tiro no pé sem falar que os estados também muito bonitinhos para também recuperar a arrecadação fiscal porque houve um replanejamento um remanejamento de impostos isenção fiscais ou cobranças de impostos que antes não eram adotados para as grandes empresas que os estados decidiram aplicar 17% de imposto. Então, para dar uma resumida no que eu penso a respeito dessa história está tudo errado. Eu estou do lado dos produtores de conteúdo eu entendo que os produtores de conteúdo e o consumidor final e não apenas a galera que está no YouTube porque esse pessoal que grava vídeo de review e unboxing de produtos está na parte mais fácil da equação. Tem uma galera que depende de produto importado para sobreviver para vender no comércio local no comércio regional os camelôs da vida os próprios sites ou páginas que vendem produtos pelo OLX ou Mercado Livre essa galera depende dos produtos importados para pagar a conta para sobreviver e teve a vida muito complicada agora que tem essa taxação do AliExpress exagerada. Então, eu estou do lado dessa galera estou do lado dos produtores de conteúdo mas que fica o registro a regra dos 60% de impostos para os importados a partir de 50 dólares ela já existia só que ela não era aplicada na prática e não era aplicada de forma eficiente porque a estrutura não permitia. O governo está fazendo errado em deixar essa regra de remessa a remessa conforme também não funciona direito e como esses entraram na remessa conforme agora estão cobrando os impostos que querem e assim tem que verificar com a AliExpress o que diabos eles chegaram a essa conclusão de que tem que taxar os brasileiros com 92% de impostos nas compras e a própria estrutura estabelecida dentro dessa equação que mostra que o Brasil é um país meio torto e meio errado nessa história de proteger demais o produto nacional proteger demais a indústria nacional e quem acaba penalizado é o grande público consumidor. até porque um comércio brasileiro o varejo brasileiro que não anda bem das pernas por conta de ou a sua própria incompetência ou porque teve coleguinha que andou passando a mão na grana dos investidores ou dos acionistas né sim aquelas lojas que vocês estão imaginando sem falar naquelas empresas que foram batendo a porta do BNDES pra conseguir uma grana pra turbinar os seus negócios depois que eu criticando o BNDES e eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso mas é só vocês pesquisarem na internet sobre o que eu estou falando dito isso todo o comércio brasileiro ou boa parte dele acabou se enforcando pelas próprias pelas próprias cordas que colocaram no pescoço ao longo de anos e assim é meio arcaico ver essa política de proteção ao comércio ao mercado brasileiro sendo que a gente vive num mundo globalizado é meio na contramão da coisa do livre comércio e isso me incomoda um pouco mas eu entendo eu entendo toda essa preocupação que está generalizada não vou ser eu aqui que vou dizer então pare de importar os produtos e compre do mercado nacional porque obviamente essa não é a solução mas eu espero que todos nós façamos uma reflexão sobre como nós fazemos parte dessa problemática qual que é o nosso papel como produtor de conteúdo como consumidor e como nós nos envolvemos nessa estrutura e temos também a responsabilidade sobre o cenário atual e aí não importa qual é a nossa visão econômica sobre isso o problema está estabelecido estava estabelecido antes está pior agora e a gente tem que não só refletir sobre o nosso papel na problemática como também trabalhar para corrigir os erros que estão acontecendo nesse momento e até mesmo mudar as nossas visões também sobre os nossos próprios negócios e empreendimentos eu mesmo mudei o foco desse canal de vídeos e também o foco do meu blog o target hd.net para poder sobreviver no mercado talvez alguns produtores de conteúdo terão que fazer uma revisão nos seus modelos de negócio para continuar a entregar conteúdo seja no youtube seja em blog ou em qualquer plataforma de sua escolha mudar não é algo tão ruim assim é claro que mudanças diante de regras injustas problemáticas e absurdas como são aplicadas hoje no sistema de importação de produtos principalmente produtos de tecnologia se bem que isso afeta a todo e qualquer produto que você vai importar hoje mas como estamos no canal de tecnologia estamos falando sobre isso são regras injustas e absurdas temos que refletir sobre isso e temos que trabalhar para que as regras mudem mas também temos que refletir sobre a nossa participação em tudo isso e tentem não me tacar pedras por opiniões divergentes de novo eu estou do lado de vocês apesar de entender que nós também somos parte dessa problemática de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri